No dia do seu aniversário, foi terça-feira, e a gente dá esse prédio da Campina Grande e a região o prédio mais moderno da segurança pública do Estado hoje e um dos mais modernos, pode ter certeza, do país é um prédio diferenciado com tecnologia, com acústica, com rede lógica toda a estrutura diferenciada para ser um centro integrado de comando e controle funcionar de maneira integrada com as forças de segurança do Estado, do município, do governo federal exemplo da PRF, PF, então a gente traz aqui uma gama de oportunidades para que a gente possa melhorar a segurança pública aqui na nossa região, Campina Grande e região Já que vai funcionar, a logística dele, monitoramento da cidade, envio de polícias, de viaturas no momento que o crime está acontecendo, o que eu preciso explicar? Exatamente, a dinâmica é o funcionamento integrado com as forças de segurança aqui todas em tempo real, tomando decisão, antecipando ações, antecipando e fazendo prevenção então a gente consegue aqui, a partir dos alertas que são emitidos pelo sistema a gente consegue antecipar abordagens, fazendo com que a gente consiga chegar primeiro do que a prática do crime esse é o objetivo principal e ocorrendo alguma situação, a gente consegue acionar o policiamento com mais velocidade então a pronta resposta, ela é maior, então isso traz oportunidades de prevenção e de repressão muito mais rápidas Estrutura e tecnologia, qual é presente aqui? Estrutura muito forte, tecnologia, isso faz parte de um grande projeto do governo do Estado de 1.600 câmeras que estão sendo instaladas no Estado todo aqui na região de Campina, já são quase 500, serão quase 500 e a gente já tem 240 instaladas aqui na região e 3 centros integrados de comando e controle já inauguramos Patos há poucos meses inaugurando e entregando agora o 6CC de Campina Grande e logo em breve, até o final do ano, a gente finaliza e entrega o de João Pessoa é um sistema que trabalha todo integrado o sistema de Patos de Campina Grande de João Pessoa é um só a gente consegue daqui visualizar todas as 1.600 câmeras quando estiverem instaladas e o aporte de tecnologia só em tecnologia aqui dá mais de 100 milhões 110 milhões só em tecnologia fora aproximadamente 25 milhões das obras, dos prédios, da climatização, enfim, do mobiliário então é um aporte para a segurança pública do Estado de mais de 130 milhões de reais isso é o maior investimento na área de segurança pública da sua história Já começa a funcionar a partir de hoje, quantas pessoas irão trabalhar neste centro? A gente vai iniciar na fase de teste, adaptação, capacitação do pessoal, treinamento não é um sistema simples, isso precisa de treinamento isso é um sistema muito robusto, traz muita inteligência e para isso a gente precisa capacitar o pessoal para poder extrair o máximo que puder do que ele vai oferecer a gente vai ter muita inteligência, leitura de placa, leitura facial isso precisa ser bem trabalhado para que a gente possa inicialmente fazer esse período de teste de ajuste e capacitação, mas já vai funcionando aqui na transição tem algumas linhas que ainda estão no CIOPE anterior há também esse período de transição com a operadora e à medida que ela migrar as linhas para cá, a gente já começa a tocar por aqui também Funcionalidade integral, está previsto para quando? A gente quer dentro de 30 dias, no máximo, já estar com ele funcionando na integralidade a demora pode ser a cooperação com os municípios ou com o governo federal mas por parte do Estado vai funcionar e a gente quer começar o quanto antes o início do Estado vai funcionando na parte do Estado e a gente quer que tenha necessidade e a gente já vai começar... Os restosemas nosами que parecendo o governo federal